Então, pessoal, no nosso segundo bimestre, nós temos, nós já passamos pela unidade 11, onde nós trabalhamos sobre temperatura, equilíbrio térmico, dilatação. A gente viu dilatação linear, superficial, volumétrica dos sólidos, e depois nós vimos dilatação dos líquidos, onde a gente levava em consideração o recipiente. Certo? Então, nós trabalhamos termometria e dilatometria. Agora, na unidade 12, que nós iniciamos na aula passada, a gente começou a ver calorimetria, de calor. Então, num primeiro momento, a gente viu o conceito de calor, que é uma energia em movimento, que é transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Quando eles têm a mesma temperatura, eles já estão em equilíbrio térmico. Certo? Então, vamos lá. Agora, nós temos alguns tipos de calor, que é o calor sensível e o latente. Qual que é a diferença entre eles? Quando a gente fala de calor sensível, há só uma alteração na temperatura do corpo. E quando a gente fala de calor latente, essa temperatura, ela muda mais bruscamente, causando uma mudança de estado físico. Então, na aula passada, eu vi com vocês os estados físicos, certo? Os estados da matéria. O sólido, o líquido e o gasoso. E a gente tem os processos de mudança de estado físico, que vocês já aprenderam. Então, só para recapitular, do líquido para o sólido é solidificação e do sólido para o líquido, fusão. Essa temperatura de solidificação e de fusão é a mesma, certo? A gente tem um patamar, que é de sólido e líquido. Numa está indo e na outra está voltando, certo? E do líquido para o gasoso é evaporação ou condensação. Evaporação quando evapora, a água vira gás. E condensação quando o gás volta a ser líquido, ok? Então, também vai ser o ponto de ebulição, vai ser a mesma temperatura. E a gente tem direto do sólido para o líquido, que se chama sublimação, tá? Então, a gente viu isso. E hoje nós vamos aprender a calcular apenas o calor sensível. O calor latente vai ficar para a aula que vem, tá? Então, a gente vai trabalhar com a seguinte fórmula. Q é igual a MC delta T. Em alguns vídeos do YouTube, em alguns aulões de física sobre calor e tal, os professores costumam falar Q macete para gravar essa fórmula. Por quê? Porque lá no nosso vestibular, não é todo ele que traz formulário. Então, vocês vão precisar saber. Então, o que é o Q? A gente já viu que Q é calor, igual M. A gente usa o M para massa. C é o calor específico. Que esse calor específico vai depender da substância que a gente está analisando. E delta T é a variação da temperatura. Sempre que a gente tem o delta na física, é variação. Então, é temperatura final menos inicial, certo? Então, nós vamos trabalhar com essa fórmula aqui. Qual a unidade de calor? Calor é uma energia, que a gente falou na aula passada. Então, vai ser em joules. E quando falar em caloria, uma caloria é igual a aproximadamente 4,2 joules. Que, se não me engano, foi até o Nicolas que perguntou se podia abreviar. Só não vai poder abreviar para 4,2 arredondar. Se o enunciado der algum outro arredondamento. Daí, a gente viu também a fórmula de potência. Que nada mais é que a quantidade de calor por unidade de tempo. Joules por segundo, que é watts. Que eu ainda falei na correção da número 7. E agora, nós vamos começar a ver o que é esse calor específico. Então, lá na apostila de vocês, na página 41, tem o conceito de calor sensível. Então, a quantidade de calor sensível é a quantidade de calor retirada de um corpo ou fornecida a ele, a qual provoca como efeito a variação da temperatura. Então, esse corpo, ele não vai mudar o seu estado físico. Mas ele vai aquecer ou resfriar. Mas se ele estiver no estado líquido, ele vai continuar líquido. Se ele aquecer, ele não vai virar gás. E se ele resfriar, ele não vai solidificar. Então, a gente tem a equação QmcΔT para calor específico. Então, ΔT é sempre a variação da temperatura. Temperatura final menos inicial. Então, se recebe calor, vai aumentar a temperatura. Então, temperatura final menos inicial vai dar positiva. E se reduzir a temperatura, perder o calor, a temperatura final vai ser menor que a inicial. Vai dar negativa essa variação. Certo? Então, aqui é essa tabelinha que é mais matemática do que física. Porque elas estão bem relacionadas. E a gente vai ter a massa do corpo, da substância que nós estamos analisando. E nós vamos ter o seu calor específico. Cada material, cada substância tem um calor específico. Então, o que é o calor específico? O calor específico sensível, simbolizado pela letra C minúscula, que nós vamos trabalhar com C maiúsculo também, tá? De capacidade térmica. Então, calor específico é Czinho. É definida, é definido como a quantidade de calor sensível que é necessário retirar ou fornecer a uma determinada massa de uma substância para que ela varie a temperatura em uma unidade. Então, para variar, por exemplo, um grau Celsius de uma grama da substância é necessário tanto de calor específico. Então, a gente, para a água, é necessário uma caloria para alterar uma grama em um grau Celsius, ok? O álcool etílico, 0,6. O gelo, 0,5. O alumínio, 0,2. E assim por diante. Aqui nós temos tabelado as principais substâncias que nós trabalharemos. Tabela retirada de um livro de física bem conhecido, que é o Halliday, tá? Então, vamos lá. Continuando. Observe que o calor específico da água é muito alto. Estão vendo? É o mais alto aqui da tabela. E, por isso, há uma tendência de que ela absorva muito calor para que ocorra uma pequena variação de temperatura. Também por essa razão, é aconselhável usá-la para resfriar superfícies queimadas. Então, a água, ela precisa atingir, ela precisa absorver muito calor para mudar a sua temperatura. Então, quando a gente se queima, geralmente, o que quer dizer ali, né? A gente vai lá e bota na água fria, certo? Por quê? A água vai absorver bastante calor, porque o calor específico dela é bem alto. E ela nem vai mudar tanto assim a sua temperatura. Vocês já experimentaram ferver uma panela com óleo e uma com água? O óleo aquece rapidinho. Por quê? O óleo tem um calor específico bem menor que a água. É necessário menos calor para ele mudar a temperatura. Ok? Então, quanto maior esse calor específico, mais tempo leva para esse corpo mudar a temperatura. E capacidade térmica? O que é essa capacidade térmica? Ela é simbolizada pela letra C maiúscula e é definida como a quantidade de calor sensível, o Q, que é necessário retirar de determinado objeto ou fornecer a ele para que varie sua temperatura. Então, vai ser a quantidade de calor por variação de temperatura. Caloria por grau Celsius, que é o usual, e no sistema internacional é Joule por Kelvin. Então, no sistema internacional nós vamos estar trabalhando a temperatura em Kelvin e a gente está acostumado no dia a dia a trabalhar com grau Celsius. A mesma coisa com o calor, que no sistema internacional é Joule e a gente costuma falar em caloria ou quilocaloria, que são mil calorias. Então, aqui tem uma junção da fórmula de calor com a da capacidade térmica, onde no Q ele botou MCΔT, que é a fórmula de calor sensível. Anula-se, então, o ΔT. Então, a gente pode ter duas fórmulas para capacidade térmica. Duas fórmulas que querem dizer a mesma coisa. Então, massa vezes calor específico ou calor sobre variação da temperatura. Então, aqui nós temos umas imagens de água e fala assim, a capacidade térmica é a capacidade de um objeto de variar sua temperatura mediante o recebimento ou a perda de uma quantidade de calor. Então, a capacidade térmica, ele já leva em consideração a massa que a gente está trabalhando. Então, aqui, qual que leva, qual que tem maior capacidade térmica? Tem um mar, o oceano, uma praia, uma piscina, um copo d'água. Aquele que tiver maior massa, pessoal, porque é proporcional à massa. Então, quanto mais água tiver, maior a capacidade térmica. Mais tempo ele vai permanecer com a mesma temperatura. Com a mesma mudança de temperatura, o copo d'água cresce muito mais rápido, porque a massa dele é muito menor. Então, agora, quero ver se lá no CA tem algo que eu esqueci de falar para vocês. Não, tem todas as fórmulas abreviadas lá para vocês. Tem aquele mapa conceitual que eu mostrei no meu Word. Agora, vamos para um exemplo. Então, é um exemplo lá do livro de atividades de vocês. Na página. Então, quem tiver com o livro de atividades aí, pode abrir na página 20 para ir acompanhando. Tá? Então, é uma questão de vestibular. No mundo moderno, o uso racional de energia possui importância cada vez maior. Uma das formas de se fazer isso é melhorar a eficiência energética dos eletrodomésticos. O Inmetro desenvolveu um selo de eficiência energética cuja definição é esse Nhi, energia útil, por energia consumida. Então, é uma taxa de energia útil pela energia consumida. Para avaliar a eficiência de um forno micro-ondas de 1.400 watts de potência. Ou seja, 1.400 joules por segundo. Foi colocado no seu interior um copo com 200 ml de água na temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Aquecida até 100 graus Celsius. Então, temos temperatura final e temperatura inicial. Aumentou, então o ΔT será positivo. O gráfico a seguir mostra o aquecimento da água em função do tempo em que o micro-ondas ficou ligado. Considere a densidade da água igual a 1 grama por ml e o calor específico da água igual a 4 joules por grama grau Celsius. Então, aqui nós temos o gráfico de tempo por temperatura. Então, quanto tempo que ele levou para ir do 20 graus Celsius até 100 graus Celsius para aquecer a nossa água? Levou do zero até 80 segundos. Certo? 1 minuto e 20. Levou para aquecer essa água no micro-ondas. Daí diz assim, assinale a alternativa que apresenta a eficiência energética desse eletrodoméstico usando dois algarismos significativos. Então, dois algarismos significativos quer dizer duas casas após a vírgula. Então, o que a gente precisa calcular? A gente tem ali no enunciado que a eficiência energética ele chamou de Ni que eu estou procurando a minha letra e não estou achando. Ni é igual uma divisão, certo? energia útil Qual será essa energia? Qual que é a energia de um micro-ondas? O que ele fornece? Calor, gente. Então, essa energia nada mais é do que calor que a gente representa pela letra Q. Então, aqui nós vamos ter o calor útil pelo calor consumido. O calor útil a gente sabe que vai ser o calor que a gente precisa para aquecer, certo? E o calor o outro é o calor o calor referente ao micro-ondas da potência do micro-ondas 1400 watts Então, vamos lá 1400 watts é potência, certo? Então, qual é a fórmula que nós temos para a potência? Potência que a gente chama de letra maiúscula Nós vimos a aula passada e recapitulamos hoje É quantidade de calor sobre variação do tempo Tempo a gente usa T minúsculo e temperatura T maiúsculo Ok? Então, potência 1400 watts ou 1400 joules por segundo O que a gente não tem certo? É o que a gente precisa descobrir e vai ser o que consumido Em quanto tempo? Qual foi o tempo que a gente viu ali no gráfico? Bem, pessoal De 0 a 80 dá um ΔT de 80 segundos porque fica 80 menos 0 Tempo final menos tempo inicial Então essa água vai consumir um calor do microondas de Então vai ficar o que é igual 1400 80 menos 0 é 80 Tá dividindo eu passo multiplicando Então esse Q vai ficar 8 vezes 4 32 8 vezes 1 8 com 3 11 e 3 zeros aqui atrás Certo? 112 mil Ou se quiser representar esse mil em notação científica também pode Mas eu vou deixar assim porque ainda não é nossa resposta final Então esse é o calor consumido Porque a gente levou em consideração o tempo que levou para aquecer a água Agora qual que vai ser o que útil? O calor útil Nós temos que levar em consideração a fórmula de calor sensível Então Q é igual a M vezes C vezes delta T Agora T maiúsculo porque nós estamos falando de temperatura Então esse Q vai ser Quantos gramas de água a gente tinha? E professora foi dado 200 ml de água 200 ml de água é igual a quanto? Então a gente tem o volume de água que é igual a 200 ml ml e deu no enunciado que a densidade da água é igual a 1 grama por ml Então 1 grama vezes 200 ml vai cancelar o ml e a gente vai ter uma massa Então vai ser o volume vezes essa densidade que vai dar uma massa de 200 gramas Então sempre que der volume em ml a gente consegue transformar para gramas simplesmente trocando a unidade de medida Isso para água porque a sua densidade é 1 grama por ml ml vezes grama fica ml grama dividido por ml cancela o ml Então na física a unidade de medida é sempre pela forma Então aqui a nossa massa vai ser 200 Quanto que ele pediu para considerar o calor específico 4 joules por grama grau celsius Então a massa está em grama ok Agora a temperatura tem que estar em grau celsius Qual foi a temperatura final 100 A temperatura inicial 20 Então o nosso calor vai ficar 200 vezes 4 fica 800 100 menos 20 80 Então o calor necessário o calor útil vai ficar 8 vezes 8 64 000 calor é uma energia então é em joule Então Q útil é o que o calor necessário para aquecer 200 ml de água Então essa energia útil agora a gente consegue substituir vai ficar no Q útil 64 000 e na consumida 112 000 Então essa eficiência vai ser de corta os zeros fica 64 sobre 112 Vou fazer rapidinho aqui na minha calculadora 0,57 0,57 57 Então a eficiência dele é 0,57 Deixa eu pegar aqui do gabarito 0,57 Então letra C Vou deixar aqui pra vocês a explicaçãozinha da apostila também tá E aqui a minha resolução Aqui tá a resposta final Que é o que ele pediu Tá bom pessoal? Ficou alguma dúvida? Não Prata que bem fácil